O advento de fazer fogo é uma coisa que nasceu lá atrás, nos princípios, nas priscas eras, depois foi aprimorado pelos chineses, mas essa história do fósforo, isso aqui, que é o chamado fósforo de segurança, foi desenvolvido por um sueco que conseguiu juntar clorato de potássio e fósforo, que quando riscado aqui, nessa superfície que parece uma lixa, ele entra em combustão. Melhor do que eu ficar falando, nós vamos falar de uma empresa que é consolidadamente uma das maiores, se não a mais importante empresa de fósforo da América Latina e uma das mais importantes do mundo, a Paraná, uma empresa espanhola, que foi brasileira, aqui representada pelo Ailton, e que tem aqui o fósforo totalmente ecológico, não é isso? É isso mesmo, Cacá, um pouquinho da história com você falando, o fósforo hoje utilizado no Brasil, quase todo mundo, é o fósforo de segurança, que tem essa diferenciação, separado os dois ingredientes principais, o fósforo em si, que está na lixa de riscar, e o clorato de potássio que está na cabecinha, invenção já de muitos anos, né? E a nossa empresa, nós nos diferenciamos hoje no mercado com um produto que é mais inovador ainda, que toda a base do fósforo é com enxofre, ele sempre foi assim. Então aquele cheiro que todo mundo imagina, que é o cheiro de pólvora, na verdade é um enxofre queimando na cabecinha. Mas a Paraná tem a única linha no Brasil que não tem enxofre, por isso nós intitulamos o nosso produto como um produto ecológico, o fósforo ecológico sem enxofre, com isso não gera esse cheiro, sem contar na madeira, que o mais importante da nossa preocupação é não ter apenas uma madeira reflorestada, e sim uma madeira reflorestada e certificada. Nós temos certificação de toda a madeira que nós usamos, de que ela foi plantada, virou ali uma arvorezinha, foi cuidada e depois foi colhida. E aí retorna todo o ciclo novamente depois que você queima a cabecinha. Por isso é um produto biodegradável, um produto que tem todo o seu ciclo dentro da natureza. A reciclabilidade da natureza. É, vai e volta. Agora, esse aqui é muito legal, né? Esse fósforo gigante aqui, que é o chamado fósforo para acender as velinhas, ou qualquer outro, onde você precisa manter a chama distante da mão, não é isso? É, eu acho que todo mundo tem uma preocupação com esse detalhe da segurança, né? De não se queimar e tudo mais. Então, esse produto, a parte da madeira ser bastante mais grossa, com isso ele não quebra na hora de acender, ele pode acender lá o forno da dona de casa com uma facilidade enorme. E eu te falei do caso, né? Quem já foi acender um bolo de aniversário que é um montão de velinhas, a gente não gosta de falar da idade muito, né? Mas você pega aquela montanha de velinhas, se você for com isqueiro e virar para baixo, você vai queimar os dedos. Mas com esse aqui, você vai lá uma por uma e acende todos, já muito mais tempo de chama e com segurança. Agora, a grande vedete, com certeza, sem dúvida nenhuma, é esse produto aqui, que é um acendedor, que permite que você possa acender uma churrasqueira ou qualquer coisa, uma lareira. Isso é sensacional, Aito. É, esse na verdade vem dentro dessa linha do que é a marca Paraná. Nós temos 65 anos fazendo fósforos, mas esse acendedor é a nossa grande estrela, o nosso cartão de visitas. Ou por quê? Porque ele é uma solução de um problema. Quem nunca passou aquele sufoco em acender um carvão para fazer o churrasco? Aquela fumaça teve que abanar. O nosso produto, além de muito eficiente, é muito seguro. Basta apenas um desse. Você acende, equilibrou, colocou no meio do carvão, pode fazer a caipirinha, vai lá que vai resolver. Agora estamos chegando no inverno, para acender a lareira, aquele fogão de lenha, perfeito. É eficiente e é seguro, nós garantimos. Essa é a Paraná, uma empresa de 65 anos, que tem uma enorme representatividade aqui, sendo explicitada pelo Ailton, que é o diretor-geral da Paraná. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, viu? Sucesso. Muito obrigado e continue consumindo nossos produtos. Especial para o canal Bande News, a gente continua. Até já. Tchau.